Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo de Stalker para jogar o Sol Knit. Olha quem tá de volta, eu sou o Knit. Eu peguei uma skin, peguei um patch, ali, tava jogando ainda agora, mas eu vi desse de passar um cara. Bora lá pra batalha. E já deixa um like, se inscreva e ativa o sininho pra ser bonificado, que a gente chegou já nos 10 inscritos. E bora, bora, vamos pro ver galera, papapá. Meu robôzinho, bora, que pedaço. Eu não quero você não. Um mono aqui, da K-47. Aqui. É, tá dizendo, é a melhor arma que eu acho. Quando eu perder essa patinha, que eu vou botar o boss, que eu não consigo, eu vou avançar. Qual é a melhor arma, eu vou fazer um vídeo dizendo pra dar respeito de mim, qual é a melhor arma, papapá. E melhor de batalha feito bastante, pé de cabra, qual é a melhor. Comente aí se vocês jogam, e comente qual é a sua arma que mais você acha que é mais forte. Pega o nome, imagina, aumenta o dano de cajato. Bora aqui. Pegar aqui. Metalha galera. Metalha, 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 metalha. Metalha galera. Pegar aqui, pegar aqui. Ó, um vendedor de animal, de vaque. Vaquei, vaquei lá. Um vendedor de transporte. Na verdade, transporte. Deixa eu ver aqui agora. O vendedor de montar e montar e porco. Deixa eu ter vontade de cuidar, muito forte. Mas eu não quero nada. E... Não, não preciso jogar esse show aqui. Eu já tô... Eu já tô resolvido aqui pra nada. Mas eu tinha desinstalado ele. Eu já tô saindo lá, mas eu cortei ele. Eita, pô. Tá bom de bom. Desinstalar. Começamos a... Estavol. Aqui, vamos entrar aqui. Peraí, viu galera. Voltei aqui. Fui ali. Falar um negócio, mas vou voltar. Eu ententei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. O que é isso? Leira, leira, leira. Veio aqui. Olha. Eu já peguei esse negócio aqui umas... 5 vezes. Peguei ou já peguei em casa. Eu já vi esse negócio aqui na parte. Não pego não. Mas isso aqui eu pego. Pou. 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 Eu já bati o pul mesmo e já estou com um dedo de guitarra. Aumentou o alcance de ataques com armas corpo a corpo. Cheguei aqui arrebentando tudo, mano. Só vou ver aqui. Vamos atirar, pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pegar o baú. Tem vezes que esse cara quer ajudar. Tem vezes que não, galera. Tem vezes que esse cara custa zero. Ele é feito um ajudante. Mas tem vezes que ele trai, galera. Tem vezes que ele te bate. Tem vezes que ele te traia. Agora vou ver como é o próximo robô. Pim, 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 galera. Eu não peguei muito, tão. Aqui em cima tem um baú ou alguma loja. Aí vai vender um nó, eu nunca vi. Olha o meu dor do céu. E liguei já a máquina. A máquina ali tinha ali chegado que eu se pegasse uma e ativar a máquina. Eu ia ser a máquina. já pode mandar para fazer uma assim assim que eu vou achar o bozo na fata por aqui estou eita Eita bolsa, uma choque, esse negócio me bebe, esse negócio voltou pra minha bola, a bola de choque, ó, oi, ela me atingiu, mano, Vamos! A bateria não! Vamos! 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 Quando é aquilo ali é o Bois! Boa desse aqui! Estrutou! Entendi o que ele falou! Você quer treinar o seu mês? Ah! Pode melhor me ajudar! Eu com a liga! Ele olhou lá! Eu só... Ah! Foi ele que bateu! Como você ama? Como? Quem disse? Quem disse que eu vou morrer, mano? Só quero ser senhor amigo! De caranguei, velho! Senhor caranguei, senhor caranguei! É o filho de cascudo! Eu gosto do seu hambúrguer! Hambúrguer de esmeralda! Sou feio! Você é feio! E venci! Uhul! Uhul! Agora eu vou pegar os diamantes de tudo! Coitado meu amigo ali ó! Morreu! Não! Eu não vou matar ele fácil não! Bora! Aqui! A minha quantidade de bala já está espinhada! Eu não vou� encontrar ele! Eu não vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele lá! Eu vou pegar ele lá! Quando você ama aquela estátua que você compra, você ganha uma habilidade do que a estátua ali de escultor, você vai na estátua de cavaleiros, para você fazer vários cavaleiros Agora, você vai lá em cima do baú, e vai lá dar um quarto, não cabe nada E esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, compartilhe para seus amigos, tchau galera, tchau